Se nós olharmos a grande pirâmide, veremos na base os instintos primários, veremos logo depois as aspirações, os ideais de beleza, até o vértice. Nesse vértice, as duas linhas que se encontram abrem-se numa outra pirâmide, voltada para baixo. O alto encontro no ápice da pirâmide e agora a abertura do universo no sentido da vida plena e da totalidade dos valores. É exatamente isto que, neste momento, merece as nossas mais profundas considerações. Sou espírita, muito bem. Sou estudioso do ser profundo. Aplauso. Mas o que é que eu faço desse conhecimento? Qual é a minha aplicação? Eu tenho combustível, consigo a chama e coloco a lâmpada onde? Embaixo, no aquele ou acima, no velador. É óbvio que a luz deve brilhar para diluir a treva. O encontro e o conhecimento da doutrina espírita tem por finalidade iluminar-nos interiormente. Trabalhar as nossas tendências egoicas para fazer que a ponte ego-self desapareça e o meu self tenha diluída a sombra, que é a herança antropológica das minhas más inclinações. Allan Kardec fala das más inclinações e a psicologia fala da sombra. Mas a sombra, ela vem através do ego e se fortalece no self. Quando de nós sabemos, eu sei o que é certo, mas não o faço. Até o apóstolo Paulo reconheceu. Então agora a nova proposta é romper a carapuça forte do ego que sabe disfarçar, através da polideia, da polivalência, das personificações parasitárias. A pluralidade de personalidades, para que sejamos o homem integrado, sejamos o homem de bem, muito bem definido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse homem de bem, o ser profundo que os psicólogos têm procurado através de teorias, algumas estapafúrdias, é aquilo que diz respeito à nossa imortalidade. Enfrentarmos esta situação que faz parte do calendário histórico das epidemias. Enfrentar a criatura débil, pusilânime, doente, frágil, como nosso irmão. Nosso irmão recém-nascido. Ainda no período de formação da estrutura da sua individualidade. A personalidade é o que ele projeta. A individualidade é o ser integral. Ele é tocado pela presença do homem incomparável, que é Jesus. E se alguém te bater no lado, dá o outro lado. E nós ficamos aturdidos. Mas como dá o outro lado? Simplesmente olhar o covarde. E compreender que a sua nem sequer é a força dos músculos. Porque lhe falta a coragem estoica de não odiar. Dar o outro lado é não odiar o agressor. Compreender que ele se alimenta ainda das manifestações fétidas do cadáver, das suas aspirações. Eu me recordo como se dizia no século passado, ele é homem. E muitas vezes eu me perguntei se ele era homem ou se ele era apenas macho. Porque os sexos são masculino e feminino. E não apenas homem e mulher. E então se vangloriavam os indivíduos de serem machos. E o caráter? Ou de serem fêmeas para a reprodução. E o caráter? Maria de Nazaré, fêmea, nos oferece Jesus, a luz da humanidade. Jesus, macho, másculo, vence as misérias do mundo. E nos ama a mim, a ti, àqueles que o crucificaram. Mas, sobretudo, aqueles que ainda hoje o crucificam na sua rebeldia, na sua ignorância, na sua pequenez. Por isso que, nestes dias de pandemia, devemos muito trabalhar o que somos. Para nos não aturdirmos com os fake news. Com as heranças bastardas dos políticos venais que perderam a alma. Vamos usar aqui a linguagem da psicologia, cuja psique é atormentada. Muitas vezes por um problema de raiz sexual. Outras vezes por um problema de raiz emocional. Muitas vezes por um conflito de natureza doméstica. Porque nós somos o meio em que fomos educados. Em que vivemos a herança que trazemos dos nossos ancestrais. Afinal, nós próprios, através da lei das reencarnações. Durante a tempestade, manteremos o equilíbrio para aguardar o instante em que venha a bonança, a era nova do espírito imortal. A todos, aqueles que de alguma forma contribuímos em favor do mundo melhor, nossos votos de plenitude. Legenda Adriana Zanotto